Aqui é a sota-in-festa! E aqui é a sota-inferência, o papai Noel E o papai Noel, o papai Noel É o papai Noel, chegando! Pois é, ele chegou aí para fazer essa festa com vocês Nesse momento, recebendo aí o perfeito Ramiro Maceão Pelo seu secretariado, que vieram a brilhantar aqui a chegada do Papai Noel O acender das luzes, esse momento sensacional Aqui na Avenida Meira Rio, estamos ao vivo Decepcionando aí, com o Papai Noel de coisa linda, gente A criançada aí recepcionando, o Papai Noel É o Papai Noel de 2022, que vem saudar o ano de 2023 Ho, 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 que o Papai Noel é cheiro Olha aí, gordelinho, a criançada foi reunida para receber o Papai Noel Que festa maldita, que festa linda Cadê a criançada que vai fazer o Papai Noel? Olha aí Olha aí Olha aí Aí você está aborando, vai na senhora que a Rosilha vai acerta aqui pra fazer uma polpa de avesso e fazer uma violência... a linha de Trânsito, meninos, Jesus! A minha missão é uma Daianeira, isso é seu lugar, que o doceano dá para morar nesse lugar. Se inscreva no canal 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 De forma especial estamos entregando também Aqui nas mãos do Fábio Mas presidente Esse veículo que será premiado aqui na cidade E o outro veículo será Sorteado lá no distrito E aqui o trabalho não para Porque o nosso compromisso é com você Obrigado E aí E aí E aí